E aí, Dibal, você começou aonde as brincadeiras ali com o futebol? Olha só, começamos jogando uma pelada do lado do Botafogo ali, que era a casa do pai do Cassinho ali, fizemos ali em Maipá, fizemos lá um campo nos fundos lá da casa, travezinha de bambu, rede de saco de batata, e começamos ali. Era o Cassinho, o Nica, essa turma toda aí, o Gerônimo, o Geraldinho, que já morava em São João, e nós convidamos ele, e ele já gostava de pegar no gol desde essa época, ali que nós iniciamos essa época. Ali era o Greminho ou tinha outro nome nessa época? Não, ali era o Greminho. Porque eu joguei no Greminho também. Você também chegou a jogar, não chegou? Bezerra no gol, eu e o Afonso do Dante na zaga, Nica e Cassinho, esse era um time. Mas já teve outras formas. Não, ali foi mudando, né? Depois formaram um time ali para jogar lá com o time do Leônidas na Guarujá. Chegou ele também a jogar lá? Cheguei lá também, tinha um campo que tinha uma árvore no meio do... Tinha, tinha. Acho que era lá da árvore. E interessante, depois que a gente também passou a jogar peladas lá, de tarde. Todo dia de tarde tinha pelada louca. Ou era todo dia de tarde, ou era terça, quinta, ou quarta e sexta, eu não lembro. Durante a pelada, tinha um determinado período, parava a pelada, vinha a empregada da casa, ou com um copo de suco, ou com um copo de vitamina, o Leônidas tomou um copo duplo. É que o Natal a gente de raiva. A gente não ia ganhar, morrendo de vontade de ganhar a vitória, só para ele. E tinha que parar. Se fosse fazer o gol, tinha que parar para ele tomar a vitamina. Você lembra disso, não? Eu já ouvi falar esse caso. Era muito engraçado. Você podia estar na cara do gol, que parava tudo. Ele, para, para, para. Ele, muito educado, menino de espetáculo, parava, apelava, cruzava os braços, Leônidas ia lá, bebia ou suco ou vitamina. E todo mundo de olho. E todo mundo ficava olhando. Penou, aquela turma toda. Eu tenho uma certa sem acordação. Ou era o Madeia, ou já era o Totonho. O Madeia, irmão do Li, que começou a montar uns timezinhos lá no Botafogo. O que ele devia ter? Sei lá, 11 anos, 12 anos. É, por aí. Isso deve ser 77, 78. 77, 78. Já estava com uns 14. É, mas o Madeia foi rápido. Mas depois o Totonho pegou mais sério. E era o sábado. Entendeu? O Totonho foi mais consistente, o treinamento dele. E era uma turma boa, né, de base? Eu cheguei a ver uma foto dessa. Era uma turma boa esse time do Totonho. Era uma turma boa. Ele devia ter mais ou menos de 25 a 30 moleques. Porque ele comandava aqueles moleques e tudo isso. É, muito bom. Tem uma foto que roda aí na internet. Já estava você, Periquito, que Lin, Nin, eu... Mas com o Totonho? Com o Totonho e o Madeia, Sodoni... Eu lembro que era o Madeia e o Totonho. Ou era o Madeia e depois passou para o Totonho. Isso eu não me recordo bem. Eu cheguei no ano seguinte com o Sr. Zé Teixeira e o Sr. Valdir. Ah, uma pintava Pri e o outro, calma. É quando começava a esquentar o negócio. Você lembra disso? Então... Um era Pri e o outro, calma, gente, calma. Mas uma coisa que eu estava pensando e foi interessante. Eles tinham boa vontade de treinar a gente. Mas não ensinava para a gente nenhum deles. Nem o Totonho, nem o Madeia, ensinava para a gente os fundamentos. O próprio Zé Maria Silva não ensinava. O que esses meninos têm oportunidade hoje com o Marco Aurélio, se a gente na época tivesse também essa orientação, ou aprender a tocar na bola, aprender a cabecear, que o Marco Aurélio ensinou esses meninos os fundamentos. Eu acho que, por exemplo, dessa geração nossa, teria saído muito mais caro. Porque a gente tinha boa vontade, na verdade. Todo mundo gostava de jogar futebol. Mas os fundamentos a gente não conhecia. Não é verdade? Pois eu estou enganado. Nós treinávamos muito. Treinávamos muito. Mas era tempo de treino. E jogava muita pelada. Isso. Parece que a pelada de quadra ou de campo de terra... Ajudava demais. Ela te dá muita habilidade. Ela te dá domínio de bola, te dá tempo de bola. Tinha peladas lá no Botafogo, você lembra? Porque as peladas eram espetaculares. Não é verdade? Não é verdade? Pô, imagina com uma bola dentro de leite. Dentro de leite. Aquilo picava muito. Você dominava uma bola daquela, era só craque mesmo que dominava. Depois quando caía no campo era uma moleza. E aí esse foi o 79. Para a gente passar para o Nacional, você jogou em outro lugar ou dali daquele do Valdir Teixeira. Lembra? Que a gente fez o Nacional e depois a Maria chegando em São João. Quando aquele Nacional reuniu ali, não tinha nem como colocar que nome no time. Aí olhava para cima e vira o Banco Nacional. Foi onde escolheu o Nacional. E ficou azul e branco também. Ali tinha o Penor, tinha aquele Luiz César ali. O Vaguim Detone. O Vaguim Detone. O Vaguim Detone. Tinha aqueles primo do Natinho. O Zeleno. Aham. Você lembra? No início. O Afonso. O Gol. O Penor. O Penor. O Léo. O Léo da padaria. Né? Sebastião Cabrita no Gol. Sebastião Cabrita. Você. Eu. Agora tinha também. Eu não estou lembrando. O Natinho. O Natinho já estava jogando. O Ninha já estava jogando. O Pegozinho estava com a gente? Acho que não, né? Acho que não. Entrou depois. Acho que entraram depois. O próprio Nikita eu não sei se estava também. Estava também porque morava ali. Estava. Quilin. O Ninha não. Pura. Você jogou um monte de time, né? Foi campeão com o Nian. Eu joguei em vários times. Nessa época aí, era eu, Quilin, o DP e o Tulinha. Né? Depois que veio aquela geração. Do Lió. Do Tito. Do Zerri. Do Jerônimo. Nikita. Os treinos eram um absurdo, né? Era um a um. Um a zero. Passava um aperto danado para empatar ou ganhar desde pouco. Porque eles eram bons demais também. O Quilin me dava muita condição de jogar para dizer o que eu quiser. Ele virava e falava, pode apoiar, pode ficar no ataque, senão esquenta a cabeça. Então, no ataque também na ala direita ali tinha o Ninha. De lateral direito. O Seu jogou um período com a gente também na cabeça de área que dava essa cobertura, essa condição para poder... Eu sempre gostei de jogar, mas eu tinha uma deficiência muito grande de marcar. Mas essa deficiência foi o que eu te falei no início. Se a gente tivesse aqui daquele, por exemplo, os fundamentos, talvez eu ia conseguir marcar melhor. Só que ali o Quilin me liberava. Você muitas vezes me liberava também. Você lembra? Não, pode atacar que aqui eu te cubro. É, porque era aquela época do volante fixo mesmo. Volante fixo. O próprio carrado também me dava como eu jogava. Me dava essa condição. Espetacular o carrado. Então, eu quase que não me marcava. Eu era um falso lá também. Na verdade era essa. Cruzava muito bem. Tinha uma técnica purada. Eu tinha uma técnica para tocar, para criar jogada, para cruzar. Aqui em São João eu joguei praticamente em todos. Eu não lembro se é 1º de maio ou 16 de maio. Com Arruda e com Deco. No Guarani. Depois eu joguei no Tibério. Com Geraldinho e com Lior. Joguei no Vesuvi, em Maripá. Depois com o União em 91. Inclusive nós fomos com o União também. Pronto. Um jogo marcante de base. Assim, aquele que você terminou o jogo. Puxa vida, hoje eu fui extremamente importante. Eu arrebentei com o jogo. Tem na memória um jogo desse. Ou mais de um. Que é interessante. É. Tem alguns que o pessoal falou. Hoje eu acho que foi um jogo contra o Guarani aqui. Na realidade é o seguinte. Eu ia ser o reserva do jogo. Só que o Kilinha adoeceu. O Kilinha teve hepatite. E saiu do time. Porque o lateral direito era o Robson. Aí o Zé Maria não teve conta. Ele teve que me escalar de lateral direito e passar o Robson. Para o zagueiro para o lugar do Kilinha. E onde durante o campeonato. Depois. Continuando. E esse jogo. Foi um jogo assim. Marquante. Parece que. Um comentário geral. Que eu tinha. Acabado com o jogo. Sabe. Que é um jogo que você. Marca até bem nesse dia. E faz aquela jogada. E cruza. Parece que a jogada do gol. Que saiu também. Foi uma jogada minha. De linha de fundo. E cruzei. E me parece que foi o Periquito. Que matou. E matou. Foi um jogo assim. Teve outros também. Eu esqueci. E para esquecer. Aqui é desastroso. É. Teve vários também. Mas teve um. Que. Depois eu me arrependi. Foi um jogo em Guarani. O time aqui do Botafogo. Mas já era um time com o Deco. Onde o Aécio. Do Batuta. Era o diretor de futebol. E até hoje ele me cobra isso. Então é uma coisa que. Eu quis esquecer. Não teve como esquecer. A gente tava jogando contra o Guarani. E tomando um sufoco. No primeiro tempo. Deve ter uns 20. Uns 15 ou 20 minutos. Um sufoco do time. Esse time era muito bom. Inclusive o Ninho jogava pra eles. O Ivan Bagulho. O irmão dele o carro. Que era os atacantes. E eu pedi pra eles. Voltar e ajudar pra marcar. E o Bagulho. O Ivan Bagulho fez pra mim assim. Resolve aí. Vocês que se viram. Vocês que se viram. Eu saí de campo. Fui embora. O jogo. Em andamento. Eles começaram a gritar comigo. O que é isso? Eu fui embora. De chuteira. Calção. Meia. Pra estrada fora. Quem me deu carona. Foi o Mazinho do Mercadinho. Que tava lá vendo o jogo. E viu. E achou também um absurdo. Ele tava no Alambrado. Acho também. Mas depois disso. Eu me arrependi. Porque eu deixei meus companheiros. Numa situação. Depois durante o campeonato. Eles foram até a final. Com o Rochedo. E toda semana o Aécio ia atrás de mim. E eu pro orgulho. Não precisava ter feito aquilo. Podia ter continuado no campo. Reclamado por um treinador. Mas eu tinha essas coisas. Eu me aborreci. É uma coisa absurda. Eu me arrependi. Fiquei triste com isso. Mas na época você não tem muito juízo. Naquela explosão. Foi pra esquecer. Mas eu não consegui esquecer. O Aécio não deixa. Toda vez que encontra. Porque depois daquilo. Ele ficava me procurando. Toda semana. Pra me voltar. Pra voltar. Pra eu não voltar. Um diretor de barro. Que te marcou. Que você gostou. Você jogou no Operário. Jogou no Botafogo. No Mangueira. Com mais de um. Olha. Além de sempre ter sido muito meu amigo. Uma pessoa que eu gostava muito. Sinto muita saudade. Era do Cacau. Cacau. Foi muito assim. Foi um diretor. Assim. Atuante. É. Né. Ele gostava. Do time. Ele gostava. Do clube. E ele era meu amigo. Aham. Nós criamos depois. Quando iniciou lá no Botafogo. Depois nós criamos uma amizade muito forte. E até o fim da vida dele. Com muito. Eu gostava muito. E um hábito. Esse que ele me fez. Entendeu? Uma passagem curiosa com o querido. Das mil que você conhece. Espetaculares. Eu queria uma vez. Descoberto. Ver o time de Itamaraty. Jugar contra a gente. Era o time de União. Só que não. Era o nome do União. Era o nome do 1º de maio. Ou 16 de maio. Porque. O União. Acho que não estava. Com os registros atrasados na língua. Estava com um documento atrasado. Teve que jogar com. O nome lá de si. E a gente estava bem. No Cacanato. Já. Semifinal. Jogamos lá em Itamaraty. Pelo menos resultado. E jogamos aqui. E perto do alambrado do campo. O cara. O rapaz me fez uma falta. Fez uma falta no chuchu. E o querido apitou a falta. Chegou perto do cara. E começou a esculhambar o cara. E olhando para. Aquele jeito né. E olhando para arquibancar. E olhando para arquibancar. E olhando para arquibancar. Seu jogador de pão com ovo. Você veio bem picando em bolé de caminhão. Até aqui. Comendo poeira. Não sei o que tem. Saiu para lá. Quando ele saiu para lá. E passou pela de mim. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele. Vem com ele. Eu sempre peço a pessoa. Para contar uma passagem engraçada. Ou curiosa. Que ele presenciou. Tem mais lá. Mais uma. Que a gente pudesse. Para colocar no quadro. Tem uma. Em Carlos Alves. Já era o time do Nacional. Aham. Você devia estar no jogo. Não lembro. O Zé Maria começou a me xingar. Eu não sei porque. Era desgraçado. Não sei o que. Eu olhei para ele. Me xingando. Eu sentei dentro de campo. Comecei a tirar a chuteira. Tirar a meia. E saí dentro de campo. Com a chuteira. E com a meia. Joguei a camisa nas costas. E fui. Ele continuou me xingando. Sou desgraçado. Tinha algum jogo. Que você. Na semana. Você ia falar. Puxa vida. Esse final de semana. Eu vou enfrentar o fulano. Ou por ser ele. Muito desleal. Ou por ser. Muito técnico. Também. Que ia te dar trabalho. Ou pelas duas coisas. Esse jogador era assim. Esse era sábio. Tinha um. 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 Durante foi o gerente do banco aqui do Copemata. Aqui do Calçadão. Era um zagueirão deles também lá. Élder né? Élder. Élder. Tinha um. Depois é Maria. Tu deixou o Élder pra jogar com a gente. Élder também. Tem um. Arthur na ponta esquerda. Lembra do Arthur de boxeiro? Passava dentro da gente. Não. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Esse tal de Arthur. Era uma coisa absurda. É. Ele lembrava aquele Júlio César que tinha no Flamengo. Unha. Canhoto, muito habilidoso, magrinho. Eu não conseguia parar ele. Não conseguia. E o Ninha, na toda véspera de jogo, era sacaneado. Eu falei, amanhã você está perdido. Era o Copeçuca, ou depois Prainha, e o Arthur vai jogar. Aqui eu já perdi o sono. Porque o cara era muito bom e nem com pancada você conseguia parar ele. Graças a Deus a carreira dele foi rápida. Graças a Deus. Ou eu parava ou ele parava. Porque se ele continuou, acho que eu é que parava. Não tinha como. Mas ele parou cedo, graças a Deus. Deixa eu pegar um gancho nessa fala sua, que eu lembro de um jogo que eu estava junto com você, e eu vou usar a mesma frase que você usou agora. Nem com pancada nós parávamos ele, porque eu fazia a sua cobertura. Ele passava dentro de você e dentro de mim também. Você lembra, né? Lembra, no campo Botafogo ali pela ponta esquerda. Eu vou ter uma imagem dele no gol da entrada. Porque ele na ponta esquerda ali, eu sei ir nele, ele passando dentro de você e o hino também. Porque é muito magrinho e muito rápido. Muito magrinho e muito rápido, muito habilidoso. E fora o técnico, tinha aquele desleal também que preocupava? Ou você não lembra, né? Olha, a verdade é o seguinte, eu já peguei no fim de carreira, joguei do lado dele e joguei contra o Bengó Velho. O Bengó Velho teve uma entrada aqui no Botafogo e Maneira, não só em mim, mas em qualquer outro. Ele pulava com os joelhos assim nas costas da gente. O que você tinha que fazer com ele? Ou você jogava igual ele, com deslealdade também, porque senão ele ia te machucar muito. Eu joguei muitas vezes contra o Xavante. Ele não era desleal, ele era grande e forte. Ou você evitava que você não vai ganhar, ele vai te passar por cima de você, você antecipa. Ou deixa ele dominar quem vai te entregar. Porque aquilo vai sair mordendo nele pra todo lado a bola, então ele acabava de te entregar. Nesse período todo de barra. Eu sei que é difícil porque nós pegamos uma safra boa pra caramba, né? De muitos grandes jogadores. Mas vamos tentar fazer uma seleção desse misto que você jogou. Botafogo, Mangueiro, Operário, União. Às vezes a gente consegue fazer até duas. Mas escala um time que você... Eu joguei muita gente. Tem hora que a gente fica assim, poxa, mas você esqueceu de fulano, né? Acontece. Talvez você coloca um em uma posição, depois você lembra e pensa, poxa, olha, né? Olha, o Geraldinho foi assim, dos que eu... É, nem que acontece o seguinte. Eu joguei também com o Hérton. O Hérton já no fimzinho de carreira, tive um campeonato com o Operário. Eu joguei com ele. Eu joguei com o Maurício Brunel. Maurício já na zaga ou você de volante? Eu fiz isso na zaga e eu de lateral. Tizi. Então são jogadores que foram consagrados, que joguei também com eles, né? Mas vamos assim, mais pra frente, dos que realmente foi assim, a nossa geração. O Geraldinho, eu acho... O Quilin. Espetacular. Apesar de eu ter jogado com o DP, que foi um grande zagueiro. O Zé Maurício. Também em forma, era fantástico também. Espetacular. De repente, ele e o Quilin juntos, às vezes, nem dava certo. O próprio Kibiu, joguei com o Kibiu também. Kibiu e o Zé Maurício. Joguei com muito craque. E o Zé Mica desce todos que nós jogamos juntos, né? Porque é meu irmão. Era uma sumidade jogada da esquerda, né? Fantástico também. Marcava muito bem. Apoiava. No meio de campo. Nós jogamos juntos. Tem você, né? Eu vou fazer igual você falou, então vamos excluir o... Tem você, tem o Carrado, tem o Tid. Tid. Fantástico. Eu joguei com o Tid. O Tid era uma sumidade. Você entendeu? O Tid, você olhava para ele, eu não acreditava que aquele menino, daquele corpo, não era. Então vamos para o Tid. O Carrado também foi isso. Fantástico. Uma liderança, né? De repente, para montar, pode ir, né? Estou te falando. Vai dar para fazer três seleções. Estou te falando. O Zeca. O Ninha. Periquito. É. Entendeu? Então, o Tid e o Zeca. Nós estamos no Ninha. Joguei com o Elo de Abra, o Saturnino. É! Simão no União, o Confião no Cunhão. Joguei com o Simão no União. Jogamos mais de dois ou três anos juntos. O Simão... Eu vou ser rápido. Não, não. Eu gostaria que você... O Simão... Pode... O Simão, o Ney, o Simão quando veio jogar com a gente, Quando eu fui para a União, ele já jogava. Aí que você tem noção do que é o jogador profissional. O que ele ensinou para a gente de posicionamento. Aquele fundamento que eu te falei, de um dobro, de passar a bola. Mas de posicionamento dentro de campo, nós aprendemos muito com o Silvio. O que ele trouxe do profissional também. No ataque, teve o Chuchu, um dos melhores pontos de direito. O que eu fiz, Alas, dupla de Alas, o Sebastião Carlos de Oxi. O fantástico Sebastião. O fantástico. Jugaram no meio, no ataque, todo mundo. O próprio bengózinho, o Serginho Marcoli de Centro Avan, eu joguei com o Zé Luiz também. E na ponta esquerda, tinha o Natinho, que era muito bom. Joguei com o Nica. O Tico jogava por ali do banjo. Tico às vezes jogava, e o próprio Major, no União. Muita gente, né? Eu às vezes estou especando, porque estou esquecendo. Eu que fui indelicado com você, para te pedir uma seleção. Porque nós pegamos uma geração espetacular, e você ainda pegou uma geração anterior ainda. Que você está falando, o Elton, o Zil, o Maurício. Joguei com eles. Em algum campeonato, joguei com eles. Eles parando, a gente iniciando, né? Eu estou esquecendo de mais gente boa nesse time mais antigo aí também, que jogamos juntos. Eu já te falei, eu ainda joguei até, acho que, 33, 34 anos. O Zusa mesmo, que você pegou o Zusa. Eu joguei com o Zusa, eu joguei com o Zusa também. Um zagueiro fantástico também. Estou esquecendo, muita gente boa aqui. A gente acaba sendo até, como que você disse, injusto. Injusto, né? Agora nós vamos contar o caso do Tid, que você lembrou o caso do Tid aí. Veja bem, em 91, o time do União, a gente venceu o Operário na semifinal. Venceu o Operário. Então nós já estávamos classificados para a final. No outro domingo, ia jogar Mangueira e Operário. Passar aí um finalista para jogar com a gente a final. No caso, foi o Mangueira. Ganhou do Operário, os dois ficaram. Então, naquele outro domingo, nós íamos esperar. O Zeca falou, gente, não vamos ficar parados, não. Para a gente não perder risco. Vamos jogar, tem um torneio lá na Brauna. Vamos jogar lá. Para a gente não parar, para fazer a prova de honra lá. Para nós. Se não jogar lá, jogava na Rossa Grande, a gente não parou. Nós chegamos lá, de caminhão. Caminhão do Devola da Rossa Grande. Eu, só pequenininho. Eu, o Tid, o Lico. Esqueci do Lico. É. Né? É, Lico. Esqueci do Lico. O Lico. O... Chuchu, chuchu mesmo. Tudo baixinho, tudo pequenininho. Chuteirinha. O Zeca, o Simão. Eduardo, o meu Deus. Vamos para lá. Quando nós descemos do caminhão, o pessoal começaram a agarrar da gente. Lá na Brauna. E, né, tudo empoeirado, aquela coisa toda. E estava lá, esse menino aqui, esse Eduardo, que tem aquela loja em frente, você lembra? O Eduardo do Ituí. O Eduardo do Ituí. Estava lá. Do lado de fora do evento, sem dúvida. E começaram a apostar no time da Usina Maurício. que era da região, o bicho papões ganhava de todo mundo. Eu falei, sem mentira, ninguém. Era só da altura dessa porta aí. Eles entraram em campo. Foi dez minutos. O Zeca, 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 eles começaram a soltar foguetes. O Zeca, o Zeca, foi dez minutos de foguetes. E eles começaram a crescer, com a perna, com óleo, bebeando, calor, ia crescendo, ia para lá e para cá. E eles começaram a rir do nosso informe, debochar a gente, porque eles já chamaram a nós de sete anões. O Zeca e os sete anões. E o Eduardo apostando na gente. O Eduardo apostou com todo mundo. E eles falaram, você está doido, Eduardo? Olha só que mulan, bota esse ladrãozinho. O Eduardo, eu vou dar quatro gols para vocês, tá? Ah, você quer pagar a cerveja, velho? E os criou, que é sempre a cor foguetada, não é? No primeiro tempo, já estava 4 a 0. O Eduardo até chorava de vida. Foi um massacrão mesmo. E eles não queriam voltar para o segundo tempo. De vergonha, ele falou que o Zeca só trouxe o profissional para a cerveja. Não queriam voltar para o segundo tempo. Aí voltaram, tomaram mais três. Foi 7 a 0. Para a gente finalizar, se você não tiver mais alguma coisa, que você gostaria de deixar registrado. Deixa eu acrescentar que, por exemplo, no Mangueira, naquela época que eu tive, que eu joguei no Mangueira também, eu era muito amigo do Elton. Elton. O Elton era diretor no Mangueira. Eu jogava no Botafogo e era amigo dele, amigo dele. Da noite, a gente frequentava o Esquendor junto, o Esquendor. E ele sempre, ele não me falava. Depois que eu fiquei sabendo, depois que ele morreu, porque eu fiquei sabendo disso. As outras pessoas que vieram comentar aqui. porque ele tinha vontade de me convidar para julgar. Inclusive, eu joguei uma época no Mangueira, por causa dele. Cheguei a treinar um time de juvenil, um time de júnior no Mangueira, a pedido dele. E ele tinha vontade de me convidar, mas ficava sem jeito, porque sabia que eu jogava no Botafogo para poder jogar no Mangueira. Aí depois, por intermédio do Moraes, me convidou que eu fui jogar no Mangueira com o Elton, com aquela turma toda lá. Gostava muito do Elton, um grande amigo muito. Para falar de bola. Obrigado aí, você terminou essa colher de chá. Eu sou suspeito para falar de você, porque eu sempre gostei de você como amigo, nas nossas jornadas aí, fora de campo também, no lateral dedicado, com uma categoria no cruzamento, no passe. Jogou de volante um tempo também, com a mesma eficiência também. Então, você faz parte dessa história nossa aí, que a gente vai catalogando devagarinho aí, para não ficar perdido, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.